olá tudo bem então se inscreva no meu canal clicando aqui clique no sininho para receber notificações deixe meu joinha e compartilhe meus vídeos nas redes sociais então aqui eu fiz as seis correntinhas eu venho aqui nesse mesmo espaço onde eu comecei faço mais um dois e três pontos altos eu venho aqui na terceira correntinha e peixe com um ponto baixíssimo agora vou fazer a carreira número 5 uma duas três quatro correntinhas aqui no ponto ao seguinte um ponto alto uma correntinha no ponto ao seguinte um ponto alto uma correntinha e aqui eu faço um ponto alto uma duas três quatro correntinhas e aqui vou repetir o leque dois pontos altos duas correntinhas dois pontos altos uma duas três quatro correntinhas aqui no primeiro ponto vou fazer um ponto alto aqui no seguinte dois e aqui no seguinte três pontos altos duas correntinhas aqui no mesmo um ponto alto aqui no seguinte um ponto alto aqui no seguinte um ponto alto uma duas três quatro correntinhas e aqui vou repetir o o leque dois pontos altos dois pontos altos duas correntinhas dois pontos altos uma duas três quatro correntinhas eu vim aqui no leque e vou fazer para cada ponto alto aqui do leque vou fazer um ponto alto e separo com uma correntinha tá então vai ficar assim um ponto alto uma correntinha um ponto alto e uma correntinha ok até terminar aqui o leque então agora é só repetir novamente olha só esse leque que eu acabei de fazer equivalente a esse então você vai repetir dessas correntinhas em diante então aqui eu fiz assim ó um ponto alto uma correntinha um ponto alto uma correntinha um ponto alto uma correntinha tá aqui ok então aqui ó na terceira correntinha passa um ponto baixíssimo ok carreira fez uma duas três quatro cinco correntinhas aqui no ponto alto um ponto alto agora eu vou separar com duas correntinhas tá vou fazer a mesma coisa só que uma correntinha a mais duas correntinhas e aqui no ponto alto um ponto alto ok vai ficar assim tá bom então aqui desse outro lado quando for terminar eu vou fazer a mesma coisa vou fazer um ponto alto duas correntinhas ponto alto duas correntinhas ok então feito aqui faço duas correntinhas aqui vou repetir o leque dois pontos altos duas correntinhas dois pontos altos uma duas três correntinhas aqui no ponto alto um ponto alto 1 2 3 correntinhas aqui nesse espaço um ponto alto 1 2 3 correntinhas e aqui vou repetir novamente um ponto alto para cada ponto uma duas três correntinhas e aqui vou repetir o leque duas correntes tinhas agora aqui eu vou fazer um ponto alto duas correntes tinhas aqui no ponto alto um ponto alto duas correntes tinhas ok a mesma coisa que eu fiz ali no começo tá bom aqui assim um ponto alto duas correntes tinhas ponto alto duas correntes tinhas e aqui mais um ponto alto então agora é só vocês repetirem a mesma coisa tá daqui da correntinha em diante então aqui eu fiz a mesma coisa tá o ponto alto duas correntes tinhas ponto alto duas correntes tinhas tá bom aqui eu faço duas correntes tinhas uma duas aqui na terceira um ponto baixíssimo ok agora eu vou entrar aqui nesse espaço tá bom eu vou fazer três correntes tinhas aqui um ponto alto 2 3 4 e vou fechar uma pipoca aqui com um ponto baixíssimo assim tá uma duas três correntes tinhas então aqui para cada espaço vou fazer uma pipoca um ponto alto 2 3 4 e 5 e fecha aqui uma pipoquinha pegando aqui no primeiro ponto alto e puxando a laçadinha tá uma duas três correntes tinhas e aqui eu vou repetir novamente mais uma pipoquinha de cinco pontos altos que eu vou fechar a pipoca puxando a laçadinha tá faça aqui duas correntes tinhas e aqui eu vou repetir o leque uma duas três correntes tinhas aqui eu vou repetir três pontos altos aqui dois e três uma duas três correntes tinhas aqui eu vou repetir o leque ok passa duas correntes tinhas então pra cada espaço aqui eu vou fazer uma pipoca separado de três correntes tinhas uma pipoca três correntes tinhas uma pipoca três correntes tinhas ok e assim eu vou repetir depois a pipoca duas correntes tinhas o leque aí eu faço as correntes tinhas aqui o ponto alto e vou indo ok então aqui para terminar a carreira eu faço uma correntinha e aqui eu faço meio ponto alto ok uma correntinha e um ponto baixo aqui nesse mesmo lugar uma duas três correntes tinhas aqui no espaço e um ponto baixo aqui nesse mesmo lugar eu faço um ponto baixo uma duas três correntes tinhas aqui no espaço um ponto baixo uma duas correntes tinhas aqui no espaço um ponto baixo uma duas correntes tinhas aqui eu vou repetir o leque um ponto baixo e um ponto baixo e três correntes tinhas aqui no espaço um ponto alto e um ponto baixo vou fazer dois pontos altos nesse mesmo lugar aqui no seguinte um ponto alto e aqui no seguinte dois pontos altos no mesmo lugar uma duas três correntinhas e aqui vou repetir novamente meus três pontos altos as duas correntes tinhas aqui eu vou repetir o leque uma duas correntes tinhas aqui nesse espaço um ponto baixo uma duas três correntes minhas no espaço um ponto baixo três correntinhas nos passam ponto baixo três correntinhas no espaço um ponto baixo três correntinhas no espaço um ponto baixo e agora é só repetir novamente dessa correntinha em diante